O Homem do Norte, filme de ação dirigido e escrito por Robert Eagers e co-escrito por Sijon. Na história nós acompanhamos Ameleth, que após testemunhar a morte do seu pai pelo seu tio Fjorn, que também levou o reino e a esposa do irmão, embarca numa jornada anos depois para vingar a morte do seu pai e resgatar sua mãe, enquanto conhece uma paixão que o ajudará nesse objetivo. Esse é um dos filmes que eu mais estava aguardando esse ano e acredito que muitos de vocês também, porque ele é de um diretor que realizou trabalhos que tiveram bastante destaque nos últimos anos principalmente pela atmosfera extremamente sombria e insana em filmes de terror que acompanha também aqui o clima sombrio dessa história, dessa vez num filme de ação sobre um conto nórdico. Esse é um daqueles filmes que poderiam facilmente ser da A24, que é a produtora que fez os filmes anteriores desse diretor, o Robert Eagers, que foram A Bruxa e O Farol, dois filmes de terror muito interessantes e que eu tenho vídeo aqui no canal, eu recomendo vocês assistirem depois, eu vou deixar o link aí embaixo. Mas esse não é produzido e nem distribuído pela A24 e sim pela Fox nos Estados Unidos e pela Universal no restante do mundo, inclusive no Brasil, que é quem está lançando o filme aqui nos cinemas. Ou seja, o filme teve mais bala aí para gastar e a gente percebe isso no nível da produção aqui. Eu amo A Bruxa, para mim foi um dos filmes de terror mais intrigantes da década passada, eu gosto como o diretor conseguiu criar toda uma atmosfera sombria, sobrenatural, insana, ao mesmo tempo que cria um terror que é muito crível através da dor emocional ali dos personagens, que torna tudo tão pesado e perturbador como acontece aqui também nesse filme. O Homem do Norte é baseado no conto escandinavo Hamleth, que inclusive é o mesmo conto que inspirou o Hamleth do William Shakespeare e o filme traz também muita inspiração do Conan de 82, o filme de 82. Tenha em mente que, diferente dos trabalhos anteriores do diretor, esse não é exatamente um filme de terror, ele é um filme de ação do jeito mais bruto e visceral que você pode imaginar, as cenas de batalha elas são bem violentas, pesadas, mas tudo isso o Robert Eagers traz com aquela atmosfera sombria que é tão marcante na direção dele, que inclusive tem o mesmo diretor de fotografia dos outros trabalhos do diretor, que é o Jerem Glesk. Então a fotografia é bem escura, eu não sei se era o cinema que eu estava assistindo, que a lâmpada do projetor estava mais velha, então o filme estava mais escuro do que deveria, mas de fato é um filme escuro que trabalha muito com a sombra, então fica aquela atmosfera bem dark, pesada, as cores elas ficam só entre o amarelo, o vermelho, o azul. O design de produção do filme é maravilhoso, ele é responsável principalmente por trazer esse realismo que traz a gente para dentro da verdade do filme, seja nos cenários, nos atores que estão sempre muito sujos, nas roupas e tudo mais, é uma coisa que você vê assim e você acredita naquilo que está sendo representado. Fora que a direção e a edição do filme acentua muito mais essas características, porque o filme tem muitas cenas que são planos sequências, que são cenas longas, sem cortes, com a câmera passeando por dentro das batalhas, então isso deixa um efeito ainda mais impressionante visualmente em várias cenas, teve vários momentos que eu me perguntei como é que ele está deslocando a câmera nesse sentido, assim, passando por dentro desses lugares, sabe? Então que deu um efeito muito legal. E nada disso ia se sustentar, claro, se não fosse pelo elenco do filme. A gente tem o Alexander Skarsgård fazendo o protagonista, o Ameleth, inclusive ele é um dos produtores do filme. O cara incorpora um viking do jeito mais bruto que você pode imaginar. Tem muita essa coisa que os vikings, eles agiam como se fossem lobos, né? Porque na mitologia nórdica, os lobos, eles eram os filhos de Odin. Então tem uma agressividade animalesca ali na violência do filme, que muitas vezes é bem forte. Tem cenas, por exemplo, que o protagonista morde literalmente as pessoas, arrancando pedaço, como se fossem lobos mesmo. Então só pra você entender mais ou menos o nível do que eu tô falando. A gente tem também a mãe do Ameleth, que é interpretada pela Nicole Kidman. O pai dele, que é morto no início, é interpretado pelo Ethan Hawke, um outro grande ator. E tem também o Willem Dafoe, que fez anteriormente o Farol com o diretor. E também a Anya Taylor-Joy, que também fez A Bruxa com o diretor anteriormente. E muitos de vocês devem conhecer ela da série O Gambito da Rainha, da Netflix. E por último que eu queria destacar é a Bjork, que é uma cantora bem famosa, né? Mas que também trabalha como atriz. Ela faz um pequeno papel aqui no filme, né? Como uma bruxa, com toda aquela esquisitice que ela consegue performar na carreira musical dela. Inclusive, ela foi uma das grandes responsáveis por esse filme acontecer, porque foi por ela, na verdade, que o diretor conheceu o John, que é quem coescreve o roteiro aqui do filme. Tem muita gente de peso aqui nesse filme, que conta essa história de vingança que o protagonista passa pra vingar a morte do seu pai. Então, a premissa é muito simples. É uma história de vingança. E isso, de certa forma, ajuda a gente a criar uma empatia por aquele personagem que tá tão tomado pela raiva. O legal é que tudo é envolto em uma atmosfera fantasiosa. A fotografia, como eu falei, nas cenas de plano e sequência, ela cria uma aura fantasiosa pro filme com o movimento suave da câmera, quase como se ela estivesse flutuando dentro da cena. Então, tem transições também que criam um efeito surreal, que acompanham também o ritmo do filme, que é bem lento e é um dos pontos que eu acho que pode incomodar alguns de vocês. Não que isso seja ruim, como eu falei, tudo isso ajuda a criar essa atmosfera fantástica do filme, mas por muito tempo isso faz o ritmo do filme ficar moroso. Como a gente já tem o destino do personagem já anunciado desde o começo do filme, esse ritmo lento fica conduzindo a gente entre muitas cenas contemplativas, muito bonitas, mas muitas delas servindo também como sustentação pra explicar de novo coisas que já foram anunciadas ou que a gente já entendeu, que pode deixar a gente cansado durante o filme que tem mais de duas horas de duração. Quando chegou no final, eu pensei, legal, mas graças a Deus acabou. Mas é uma coisa que é compreensível porque isso faz parte dessa característica do diretor. Os outros filmes dele também tem um ritmo lento, a bruxa, o farol. Agora, vale a pena aguentar essa amorosidade pra ver essa história? Eu acho que vale, porque o filme tem realmente muitos pontos bons e é uma experiência forte com um realismo e uma estética que cativa a gente. Com ele, o Robert Eagers, ele tá se provando um diretor que consegue ser mais que o gênero de terror, mesmo mantendo a sua identidade sombria ali. E apesar de ter um ritmo que pode incomodar algumas pessoas, que eu acredito que seja por pressão dos estúdios grandes em deixar o filme mais mastigado, colocando mais cenas que o necessário, eu achei um excelente filme. Então, por tudo isso, eu dou pra O Homem do Norte uma nota 9. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu O Homem do Norte, comenta aqui o que você achou do filme. Eu sou o Caio de Aquino, você tá na sessão comentada, esse canal onde eu trago críticas de filme toda semana. Então se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo novo. E manda o canal pros seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.